Gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckfishers. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E esse vídeo que tá bastante atrasado é o vídeo de leituras do mês de fevereiro. Então eu vou contar pra vocês sobre todos os livros que eu li durante o mês. Eu fiquei quase duas semanas sem postar vídeo porque eu tava bem doente. Calma, gente, não é coronavirus. Mas eu tava também com problema de refluxo, labirintite, ainda tô um pouco, tô me recuperando. Mas hoje já tá tranquilo pra eu gravar vídeo pra vocês. Eu li um pouco menos em fevereiro porque começaram as minhas aulas da faculdade. Então, consequentemente, não conseguia, assim, aproveitar tanto em questão de leituras. Mas eu li nove livros, então, assim, foi uma quantidade pra mim muito boa. Uma quantidade bem grande também. E vocês podem conferir essas leituras logo depois da vinheta. E os primeiros livros que eu vou comentar com vocês são da minha queridíssima Holly Black. São o livro Teeth e Ironside. Esse é o primeiro e esse é o terceiro livro da trilogia Fadas Rosadas e Modernas. Como eu já tinha explicado em algum vídeo anteriormente, o segundo livro, que é o Valiant. Ele é um livro que pode ser lido de forma independente. Ele não tem continuação direta em nenhum livro aqui. Mas personagens que aparecem no segundo livro, no Valiant, aparecem aqui na conclusão da trilogia. Nesse primeiro livro, então, Teeth, a gente vai conhecer a Kay, que tem 16 anos. Ela é uma adolescente aparentemente normal, até que ela descobre que ela é uma fada. Ela foi uma criança trocada. Então, fadas trocaram ela com um bebê mortal. Então, quando ela era bebê, as fadas tiraram lá da mãe dela o bebê original, né? O bebê mortal. E colocaram ela no lugar desse bebê. E esse bebê mortal, ele foi levado pra corte das fadas. No começo dessa história, a Kay vai conhecer um feérico. E a partir dali, ela vai adentrando nesse mundo da fantasia, né? Nesse mundo das fadas. Eu gosto muito como a Holly Black escreve sobre fadas. É a especialidade dela falar sobre isso. Praticamente todos os livros dela são sobre fadas. Esse livro aqui é traduzido pela Amanda Orlando. E eu nunca tinha lido nada traduzido por ela. E eu não curti muito a tradução. Eu achei que essa tradução deixou a leitura, assim, muito, muito engessada. Já esse terceiro livro aqui, o Ironside, ele é traduzido pela Mariana Connert. Que é a mesma tradutora da série Trono de Vidro e vários outros livros aí que a gente tá bastante acostumada na tradução. Então a diferença de tradução de um pro outro, né? Do primeiro pro terceiro é muito, muito grande. E deixou a leitura, assim, muito mais fluida nesse terceiro livro. Essa é uma história de fantasia urbana. As fadas estão ali dentro da sociedade dos seres humanos, né? Em alguns locais. Elas têm as suas próprias cortes também um pouco isoladas. Tem a corte que foi traduzida aqui como corte digna. E a outra corte que é a corte indigna. Então tem como se fosse uma guerra, mas ao mesmo tempo também tem um tratado de paz entre elas. E a Kay vai culminar tudo isso daí. Ela vai ser uma grande chave, uma grande importância pros acontecimentos que vão ocorrer aí com o futuro dessas cortes. Esses livros da Holly Black são bem antigos, assim, são lá os primeiros que ela escreveu. Eles já são publicados há mais de 10 anos. Então, assim, não é o melhor da Holly Black aqui. São livros que eu gostei muito, achei eles bem legais. Eu acho que eu dei 3 ou 3 estrelas e meia de nota pra eles no SCOB. Esse é um tipo de leitura que pra quem gosta de fada, você não pode perder porque é uma bagagenzinha a mais pra você ter. E falando em questão de personagens, no primeiro livro eu achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento de personagens. No terceiro livro eu achei que o desenvolvimento foi realmente bem bom. Só que mesmo assim o livro acabou se tornando muito rápido. O final e a resolução da história, ela acontece de uma forma muito rápida, muito corrida. Isso me incomodou um pouquinho. Eu queria que tivesse pelo menos mais umas 50 páginas nesse terceiro livro. Em compensação, no primeiro eu queria que tivesse umas 50 a menos. Pois por causa da tradução acabou ficando a leitura assim bem engessada e parecia que não saia do lugar e que não tinha acontecimento nenhum. Agora falando das edições de modo geral, a edição desse primeiro livro é muito ruim. Essa edição é daquela que ela não abre assim completamente, sabe? O máximo que ela abre é isso aqui e é muito ruim pra ler. Você tá lendo ele com a mão assim, você tem que ficar forçando pra ele manter o livro aberto. Então isso acaba dando até dor na mão, dor no pulso assim. E eu achei que é muito dura aqui a lombada. Então pra abrir realmente dá essa dificuldade. E eu acho essa capa muito horrível. Ela me lembra aquele comercial antigo da Eliana. Não sei se vocês lembram que era um comercial antidrogas. Aparecia a Eliana de um jeito esquisito, com uma cara assim estranha. Com umas borboletinhas de fundo assim quebrando as asas. Não sei se vocês são dessa época, mas me lembram muito esse comercial. Essa capa tá muito ruim, a edição tá muito ruim também. Em termos de capa, no Aeroside a Roku deu uma grande melhora, né? A capa aqui ela é muito bonita. Ela é praticamente igual a capa lá de fora. Só que a edição em si tem um grande problema aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar por aqui. Mas ela tá soltando. Então conforme eu ia lendo, a costura aqui de dentro do livro, ela foi soltando. Então olha só, a costura, ela realmente foi se soltando. Acho que, ó, dá pra ver ali, né gente? Conforme eu ia lendo, ia descolando aqui da lombada e ia também descosturando. Tem uma parte que a linha simplesmente rebentou. Eu não sei que cola, que cuspe que a Roku colocou aqui, mas realmente ficou muito horrível. Pelo menos o livro é muito bom. E as próximas leituras foram da Trilogias Crônicas de Kenny. Que eram alguns dos livros que estavam lá naquela minha meta de 12 livros pra 2020. Já que eu não tinha lido esses livros já há muitos anos. Eu tenho eles há uns 7 anos aqui. Finalmente eu li essa trilogia. Tem um vídeo aqui no canal falando em detalhes, assim, o que eu achei dessa trilogia. Se ela realmente é muito parecida com o Percy Jackson ou não. Quais são as diferenças. Vou deixar ali em cima nos cards pra vocês. Mas em resumo, esses livros vão acompanhar os jovens Kenny, né? Que são o Carter e a Seire. E eles vão viver várias aventuras ali. Vão conhecer vários deuses do Egito. Vão descobrir que eles são descendentes de faraó. Então tem bastante magia. Bastante aventura. E como sempre, né? Como é Rick Riordan. Os livros são bem engraçados. Bem divertidos. Eu realmente aprendi muito sobre mitologia egípcia, né? Sobre deuses egípcios lendo isso daqui. Eu fiquei muito, muito fascinado. Pra vocês verem o quanto eu fiquei fascinado com essa história de mitologia egípcia. Porque eu comprei até esse marca página aqui. Que é feito de papiro. Não sei se vocês vão conseguir enxergar a textura dele. Mas ele é feito de papiro realmente, sabe? Pintado. E eu achei muito bonitinho. Ele parece um bambuzinho. Talvez dê pra enxergar assim. E eu achei muito bonitinho. Essa é a Bastante, que é a deusa dos gatos. Que foi a minha deusa favorita na história. E vocês pediram o Rick Riordan? Mais o Rick Riordan? Sim, eu finalmente li o Sangue do Olimpo. Que é o último livro da série Os Heróis do Olimpo. Eu sei que muita gente não gostou do final desse livro. Eu entendo o porquê. Já que foram uma história assim. Que foi construída durante cinco livros. E a resolução de todas as coisas. A guerra, as lutas, enfim. Tudo ali é resolvido em menos de 20 páginas. É tudo muito rápido, muito fácil. Mas tirando isso. É uma leitura que eu me diverti muito, muito, muito. Eu acho que fez muito bem pra mim ficar tanto tempo sem ler. Esse autor me fez voltar assim com tudo. E realmente voltar a gostar daquilo que ele escreve. Eu fiquei até curioso pra ler aqueles novos livros dele. Lá das Provações de Apolo. Que tem Magnus Chase e tal. Se vocês gostam desses livros. Deixa ali embaixo pra mim nos comentários. Se vocês indicam eles ou não. De forma geral. Achei os personagens muito, muito bem desenvolvidos aqui. Achei que os personagens tem uma personalidade bem forte. E eles não perdem o estilo deles. A personalidade deles ao longo dos livros. Como acontece assim com muitos livros. Às vezes os autores se perdem no desenvolvimento dos personagens. Eu achei que o Rick mantém isso aqui de uma forma muito, muito boa. E o meu personagem favorito. Que é o Lil ou Léo. Como vocês quiserem chamar. Ele se torna incrível até o final do livro. E eu amei demais. Mas é um livro assim que é só ok. Um livro bom pra se divertir. Não tem assim nada demais. Mas pra você que gosta de mitologia grega. E gosta de um livro assim pra fazer você ficar mais relaxado. Um livro pra você rir um pouco. Uma leitura assim que não seja tão compromissada. Vale a pena a leitura da série. Depois eu li no Kindle Caçadores de Almas. Que é um livro nacional. Ele é uma duologia né. Eu li só o primeiro. Me falaram muito, muito bem desse livro. Que ele tinha algumas coisas a ver com Shadowhunters e tal. Eu gostei da história em si. Só que eu não gostei muito da escrita da autora. Eu achei que ela tenta fazer uma escrita assim rebuscada. Só que ao mesmo tempo ela se perde em vários momentos. Ela mistura momentos onde a escrita dela é mais densa. E momentos que a escrita dela se torna até um pouco infantil. Eu achei que os personagens foram bem mal desenvolvidos nesse livro também. Sendo que no começo do livro a protagonista descobre os Caçadores de Almas. E por causa de várias coisas que estão acontecendo ali. Ela perde os pais dela. Aí no momento o livro é bem romance. No outro ele tem um pouco de mistério. Aí às vezes do nada assim parece que ele muda o tom. Muda o estilo dele sabe. Muda como se mudasse o gênero assim. E eu realmente achei o livro bem mal desenvolvido. Eu vi vários comentários antes de baixar ele. Pra ler pelo Kingdom Unlimited. Todo mundo falando que tava muito impressionado com a escrita da autora. Com a história e tal. Eu me senti bem enganado na verdade pelos comentários. Foi um livro que eu dei três estrelas ou duas estrelas e meia se eu não me engano. Eu achei ele bem chatinho assim. Parece que a autora não sabia o que fazer com a história. Então parece que ela construiu uma cena. E daí ela não sabia o que fazer depois. Aí depois ela criava uma cena totalmente aleatória. Dei várias ceninhas aleatórias. Ela emendava tudo. E realmente não tem uma história assim por trás. E ela imita vários elementos de outras histórias. Os personagens ali. As almas que chamam. Parece um zumbi sabe. Parece que tem um cação de zumbi. Aí tem personagens que usam revólveres antigos assim. Meio de épocas vitorianas. Tem regras que os próprios personagens não seguem sabe. Regras ali do próprio mundo. Da própria mitologia. Às vezes elas se aplicam algumas coisas. Às vezes não se aplicam mais. Então eu fiquei bem perdido quanto a isso. Eu acho que foi um plot muito interessante. De existirem esses caçadores de almas. E de existir uma ameaça aí com as almas no mundo. E por isso eles precisarem caçar. E a protagonista se tornar uma caçadora também. Mas assim. Foi muito muito mal desenvolvido. Aí ainda lendo pelo Kindle. Nós finalmente chegamos aos refrescos. Eu li o livro Estamos Bem da Nina Lacour. É uma autora que eu conheci a escrita lendo o Aconteceu Naquele Verão. E eu gostei muito de Estamos Bem. É um livro que eu dei cinco estrelas e que eu favoritei. É um livro que traz um drama assim. Uma carga dramática muito grande. Assim como se é de imaginar pela capa né. Ele traz uma capa muito forte. Uma capa muito bonita né. Que tem uma ilustração maravilhosa. E a gente começa sem saber por que que a protagonista fugiu de tudo. Fugiu de casa. E foi pra faculdade antes de começar a faculdade. Ela foi pras férias ainda. Pro alojamento da faculdade. Esperar a faculdade começar. Ela realmente deixou assim. Tudo pra trás. Ela morava com o avô dela. Cada um ficava sempre numa parte da casa. Ninguém se metia na parte do outro. Ela não ia pro escritório dele. Nem pro quarto dele. Ele não ia pro quarto dela. E eles tinham essa relação assim um pouco estranha. E ela morava com ele. Porque a mãe dela faleceu. E o pai dela desapareceu no mundo. Desde que a mãe dela ficou grávida dela. Então o pai dela nem sabe que ela existe. E a gente não sabe por que que ela fugiu. O que que aconteceu na casa onde ela morava com o avô. A gente não sabe de nada. E ao mesmo tempo que vai mesclando com o passado. Contando pra gente aos pouquinhos né. A cada capítulo. O que aconteceu nesse passado dela. A gente tem a visita também de uma amiga dela. Que é assim uma das melhores amigas. Se eu não me engano até a melhor amiga dela. Vai visitar ela no alojamento da faculdade. E o que eu mais gostei desse livro. Foi a escrita tão delicada. E tão profunda. Em alguns momentos assim filosóficos. Da Nina Lacor. Foram duas experiências que eu tive maravilhosas. Lendo livros dessa autora né. Na verdade lendo um conto. E um livro dessa autora. Eu quero ler muito mais coisas dela. E é um livro assim que realmente te toca profundamente. Ele tem também romance LGBT. O que eu achei bem surpreendente. Coisas que eu não esperava. Principalmente contando do passado. Descobertas de sexualidade. Esse tipo de coisa. Então é um livro muito, muito, muito bom. Eu não imaginei que eu fosse ficar tão envolvido assim. No mistério que tem no livro. E eu fiquei muito chocado. Quando as coisas foram sendo contadas. O porquê que ela fugiu né. Porquê que ela deixou o avô dela pra trás. Porquê que ela deixou a cidade dela pra trás. Porquê que ela nem esperou começar as aulas na faculdade. Ela já foi pro alojamento desde as férias né. Porquê que ela tava com tanto medo dessa amiga dela. Vir visitar ela né. Conversar com ela. Saber o que aconteceu no passado. E realmente é muito, muito, muito fantástico. Ele é um livro único assim. Então se tem um livro. Que eu recomendo muito a leitura pra vocês. É esse. Principalmente por desenvolvimento de personagens. Desenvolvimento do psicológico dos personagens. Fala também da saúde mental deles. É um livro perfeito. Pra quem quer sair daquela mesmice do YA. Sabe? Fantástico. E eu deixei por último. Uma coisa mais importante desse vídeo. Que foi. Reino de Cinzas. O último livro da série Trono de Vidro. Eu fiquei encantado com a leitura disso daqui. É um livro extremamente perfeito. A Sarah J. Mays encerrou essa série. De uma forma tão incrível. Tão incrível. Que eu fico assim. Meu Deus. Tem um vlog que eu fiz de leitura. Vou deixar ali em cima pra vocês nos cards. Conforme eu fui lendo. As minhas reações ao ler. E como esse é o último livro de uma série. Não tem muita coisa que eu possa contar pra vocês. Mas o que eu posso dizer. É que os personagens chegaram num ponto. Ápice da vida deles. De desenvolvimento deles. Os personagens parecem muito reais aqui. A forma como a autora escolhe pra desenvolver plots. Pra solucionar plots. Pra solucionar mistérios. Pra resolver problemas. Pra chegar a todos os desfechos do final. Ela coloca personagens que a gente não imaginaria. Pra resolver problemas. Problemas sérios. Não é só a protagonista que resolve tudo. Não fica tudo sempre nas costas dela. Então eu gostei muito disso. Porque a autora colocou vários personagens. E vários desses personagens tem papéis muito importantes na trama. É uma série que pra mim tem um final perfeito. Depois de ter o final ainda tem mais um pouquinho. Sabe quando a gente fica com aquele gostinho de quero mais. E quando termina uma série de livros que a gente gosta muito. Aqui tem aquele quero mais. Tem aquela cerejinha do bolo. Pra gente apreciar. E eu já tô com muita saudade dessa série. A minha mãe já tá lendo a série. Ela já leu Trono de Vidro. Ela já leu Coroa da Meia-Noite. Ela leu A Lâmina da Assassina. E agora tá lendo Herdeira de Fogo. Ela também tá amando a série. Então assim. Eu só tenho a agradecer a Patrícia Lima e a Tati Durence. Que insistiram tanto, tanto, tanto. Pra que eu continuasse fazendo a leitura dessa série. Porque valeu muito a pena. Pra quem não sabe. Eu não gostei muito assim do primeiro livro. Eu achei ele meio ruim. Eu explico melhor pra vocês. Num vídeo que eu vou deixar ali em cima nos cards também. Tô deixando várias coisas nos cards pra vocês. Espero que vocês possam assistir. Que vocês gostem. Então é um livro gigante. Final perfeito. 940 páginas. Se eu não me engano. E vale muito a pena gente. É isso só que eu digo pra vocês. Letra no de vidro vale muito a pena. E pra saber todas as atualizações aqui do canal. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram. Que é arroba luckfishels. Eu sempre posto tudo por lá. O que eu tô lendo. Como que tá o andamento das coisas. O que vai acontecer aqui no canal. Então eu sempre tô deixando vocês a par de tudo por lá. E também eu criei um Instagram novo. Que é o booksbyedu. Me sigam lá. Porque ele é um Instagram totalmente dedicado à leitura. E eu tô me esforçando bastante. Pra trazer conteúdos bem legais por lá. Trazer várias resenhas. Várias coisas interessantes. E eu tô tendo o maior cuidado. Pra tirar fotos assim mais bonitas. Sabe? Pra que vocês possam seguir um feed. Que além de estar bem bonito. Também tá tendo conteúdo assim bem legal. Com várias dicas de leitura pra vocês. E vocês que assistiram o vídeo até aqui. Meu muito obrigado por assistir. Por me acompanhar. Não esqueçam de dar o seu gostei. Porque isso é aquela força sempre pro canal. É fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas. E se você tá vendo esse vídeo aqui. Não é inscrito no canal ainda. Às vezes chegou aqui de paraquedas. Não tinha visto nenhum vídeo ainda. Eu convido você a se inscrever. Pra receber as novidades. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.